Opa! Mais um vídeo com vocês, Super Humano 360, Otávio Reis, consultor de alta performance. Você sabia que o seu passado interfere no seu presente e no futuro? Que tudo aquilo que a gente coloca debaixo do tapete que a gente acha que ficou ali, continua interagindo na nossa vida e prendendo a gente para que a gente não consiga avançar? Quer liberar isso daí? Então vamos lá! Então pessoal, a gente vai passar agora um exercício que deve ser feito num ciclo de 21 dias, ok? 21 dias vocês vão repetir as 5 etapas que eu vou passar nesse exercício. São etapas bem curtinhas, bem tranquilas, né? Vamos lá então! Primeira etapa. Durante 3 minutos, apenas 3 minutinhos, você vai pegar um papel e vai escrever a mão nesse papel, marcando os 3 minutos, tudo de negativo que tiver a mente do seu passado. Tudo que aparecer na sua mente do seu passado, você vai anotar 3 minutos, anotar tudo, 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 tudo. Quando acabar o tempo de 3 minutos, você vai pegar essa carta ou esse papel que você escreveu, tudo que te lembra o negativo do seu passado, vai queimar esse papel, vai imaginar que o fogo que queima esse papel é da cor violeta e você vai dizer mentalmente, eu deixo no passado o que pertence ao passado, ok? Eu deixo no passado o que pertence ao passado. Esse foi o exercício da etapa número 1, ok? Vamos para a segunda etapa agora. A segunda etapa, você vai marcar novamente 3 minutinhos e quando começar a marcar esses 3 minutinhos, todas as pessoas, você vai imaginar as pessoas com quem você teve problemas no passado. Pode começar de preferência pelos seus pais e depois todas as pessoas que aparecerem na sua mente, você vai olhar para essas pessoas mentalmente e vai pensar eu sinto muito pelas nossas dores, eu vejo você e vejo as suas dores, eu sinto muito pelas nossas dores, eu devolvo para você o peso do que é seu e eu fico com o peso do que é meu, desejo tudo o de melhor para você, ok? 3 minutinhos fazendo isso com essas frases com cada pessoa que aparecer na sua mente nesses 3 minutos. É rapidinho, tá gente? Mas tem que fazer de coração, coloca o coração nesse exercício, tá bom? Terminamos a etapa 2 aqui. Vamos agora para a etapa 3. Na etapa 3, vocês vão imaginar alguma cena, escolhe uma cena que te feriu, cada dia você pode escolher uma cena, e aquela cena que você escolher que te feriu no passado, você vai imaginar aquela cena com todos os detalhes, o sentimento, o pensamento, a sensação física do seu corpo, logo antes do problema acontecer, você vai dar um final diferente para aquela cena, como se tivesse acontecido de uma outra maneira positiva, mas você precisa guardar a sensação da emoção positiva, para onde você está olhando de maneira positiva, e a sua sensação física positiva, e o seu pensamento positivo dentro daquela cena. Então você visualiza aquela cena que antes tinha sido ruim, mas você vai dar um final feliz para essa cena, antes dela se tornar ruim, cita todos os detalhes dessa cena, e depois faça como se você estivesse tirando uma selfie, uma fotografia de você dentro daquela cena, registrando seus sentimentos, seus pensamentos, a sua sensação física, com resultado positivo, ok? Um exercício tranquilo e rápido de ser feito também. Essa é a etapa 3 do exercício. Vamos agora para a etapa 4. Na etapa 4, é você com você mesmo. Você vai olhar para o seu eu do passado, imagina que você mesmo está na sua frente, do passado ali na sua frente, e você vai olhar para você e vai dizer, eu vejo você e eu sinto muito pelas suas dores. Eu deixo no passado o que pertence ao passado. Eu acredito no seu potencial. E aí você sente o máximo de coisas boas que você conseguir por aquela pessoa do passado, ok? Não sinta nada negativo, tipo culpa, tristeza. Olhe para essa pessoa com carinho, com amor, acolha essa pessoa, que é você mesmo no passado. Esse é o nosso quarto exercício a ser feito. Vamos agora para o quinto e último exercício. Você vai esfregar as mãos, fecha a mão esquerda, essa é a minha mão esquerda, pega a mão direita e coloca no meio do peito. E aí você respira fundo e prende. Enquanto você estiver com a respiração presa, você começa a sentir um monte de coisas boas no seu coração. Imagina que você está em estado de graça e visualiza uma luz prata saindo da sua mão e preenchendo todo o seu coração. Uma luz prateada preenchendo a sua coração com estado de graça. Faça esse exercício um minutinho. Respira fundo. O máximo que conseguir, sente a luz prata preenchendo o seu coração. Sente coisas boas em estado de graça. Depois você solta. Ok, pessoal? São cinco exercícios. Esses exercícios são muito eficientes para limpar várias coisas do passado. E outra coisa, é importante, façam em ciclo de 21 dias. Então, todo dia, repitam esses cinco exercícios. É rapidinho, gente. Os primeiros três são três minutinhos, três minutos, três minutos. Depois os outros é um minuto praticamente cada um. Então, isso vai dar dez minutinhos mais ou menos por dia para você limpar o seu passado, desbloquear o que ficou lá atrás para que a sua energia passe a fluir no presente e se canalize para o futuro de maneira positiva. Isso é uma metamorfose. É uma transformação. 21 dias, cinco exercícios, dez minutinhos. Ok? Um abraço fraterno e até a próxima. Um abraço. Ah, detalhe, gente. Muito importante. Se a gente quer caminhar para frente, se superar, a gente precisa limpar os pesos que estão no passado. Porque se a gente não limpa, são pesos que nos impedem de avançar. Ok? Um abraço fraterno e até a próxima.